Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 9 de março Título de hoje, Ofertas Voluntárias Leitura Bíblica, Êxodo capítulo 36, versículos de 2 a 7 Versículo em destaque Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada Para ser oferecido ao santuário Êxodo capítulo 36, versículo 6, parte B Durante a caminhada de Israel no deserto Em direção à terra prometida O Senhor ordenou que construíssem um tabernáculo Uma grande tenda Para guardar a arca da aliança E servir como centro da adoração a Deus O povo foi conclamado a doar objetos Que servissem como matéria-prima para essa construção Dada a ordem, muitos atenderam ao apelo E começaram trazer as suas ofertas Como objetos de ouro, tecidos finos, peles e pelo de animais e couro Em pouco tempo, constatou-se que já havia material mais do que o necessário E foi preciso pedir que parassem de trazer doações O que nos chama a atenção nesse episódio É a disposição do povo em cooperar com aquele empreendimento Certamente isso aconteceu Porque os israelitas estavam totalmente submissos a Deus Como escreveu o apóstolo Paulo Sobre ofertas levantadas em outra ocasião Segunda Coríntios 8.5 A propósito, você já participou da construção de algum salão para culto Ou de um templo? Ou então ofereceu seus talentos ou tempo para uma atividade missionária? Se já, deve ter notado que não é fácil conseguir fundos e voluntários Para esse tipo de empreendimento É por isso que muitas vezes Construções se arrastam por décadas Ou determinados ministérios não conseguem se manter Como seria maravilhoso se os responsáveis por essas obras Pudessem fazer como Moisés Chegar ao ponto de ter de dispensar ofertas ou voluntários No entanto, quando há ânimo, disposição E principalmente vidas dedicadas a Deus Há prazer em poder participar Podendo ocorrer o que aconteceu com Moisés E o povo de Israel Enquanto peregrinavam no deserto Contribuir para a expansão do reino de Deus Não é obrigação Mas privilégio Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br O que é o seu devocional de todos os dias? O que é o seu devocional de todos os dias? O que é o seu devocional de todos os dias? O que é o seu devocional de todos os dias? O que é isso?